Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui no encontro Natura Avon do Ciclo 10 e eu vou trazer vocês comigo. Eu tô gravando a introdução, porque lá dentro tem um monte de gente, eu vou mostrar pra vocês os produtos, vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes aí pra vocês poderem ver e eu espero que vocês gostem do vídeo. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, tá? Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade pra poder olhar de perto, então olha aqui ó, o homem nosso. Gente, esse cheiro aqui, sinceramente, ele me lembrou muito algum que já teve na Natura, mas eu não consegui recordar qual que é. O cheiro dele me lembrou bem assim, um cheiro meio que de canela, sabe? É um cheiro masculino, forte, porém ele tem um toque levemente adocicado no fundo. É o homem nosso. Aí aqui tem o papai e bebê, belezinha, tem a miniatura e tem o grande. Esse kit aqui, eu até falei com vocês no meu vídeo que eu pretendo montar presentes com esse daqui ó, o sabonete em barra do Kayak Urbi e o shampoo detox. Olha o tamanho dele. Eu achei um tamanho muito bom pra poder montar presente. É que eu tô segurando o celular. Olha aqui ó, os dois. Eu achei esse vai ter um tamanho muito bom pra montar os presentes. Eu gostei bastante desse kit. Esse daqui é um que eu vou pegar com certeza. Aí tem o humor estelar. Aqui tem esse kit, gente. Olha que legal. Tá super na moda essa garrafinha agora, vocês já viram? Só que assim, esse aqui não é interessante da gente comprar que é muito caro, né? Mas, seguindo aqui ó, tem o kit essencial, biografia. Esse trio, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse trio aqui que eu também pretendo pegar é o trio homem. Homem tradicional, homem coragem e homem essence. Esses dois aqui ó, são maravilhosos. Não que o homem tradicional não seja, mas esses dois são maravilhosos. Vai ser ótimo pra poder montar kit. O kit Kayak, que eu também pretendo pegar, que eu falei com vocês. Olha que é a miniatura. Bem pequenininha, olha. E eu pretendo desmembrar esse kit. Eu acho que a colônia, eu vou vender ela separada. Como sempre, assim, a grande. Eu vou vender ela separada. E aqui, eu ainda não sei, mas provavelmente eu venda assim, separado, olha. O gel, dois em um, com o sabonete. E a miniatura de alguma outra forma. Olha que belezinha pra carregar na bolsa. Homens, né? Pra carregar na bolsa, assim, tá bem? Aqui tem o kit Humor a Rigor. Humor a Rigor. Com a miniatura. Olha, a miniatura. E também o sabonete. O sabonete do Humor tá aberto. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é. Olha o sabonete do Humor. Quadradinho, vem escrito Humor. Só, na frente. Bem cheiroso. Pra poder desmembrar o kit. Também fica super legal, né? Pra poder colocar o sabonete com a miniatura. Gente, o kit do Kayak Pulso. Que eu queria muito ver como que era. Esse spray pós-barba. Eu vou até espirrar aqui. Não tem como espirrar a gente com a mão só. Mas depois eu quero ver como que é a textura. Se é bem líquido mesmo. Como que é. Porque eu tinha pensado de comprar esse daqui. Pra poder montar separado também, né? Pra poder montar aí com o desodorante. O kit assim. E deixar o canhaco separado. Mas eu não decidi. Se eu vou fazer assim. Esse kit do Essencial. É muito legal, gente. Mas eu sinceramente não gostei do preço. R$109,90. Eu achei caro. Eu achei bem caro, sim. Eu acho que o pessoal vai em tudo mais barato. Ainda mais pro dia dos pais, tá? Não tô generalizando. Lógico que tem quem gaste mais. Só que eu não vou investir. Esse daqui, gente. Eu achei super legal. Que é o dos meninos. Que é a Natura Homem. Natura Homem e meninos. Aí aqui tem o Oros. O Sr. N. Que eu também pretendo pegar. Esse aqui eu pretendo pegar o gel e o sabonete. Pra vender ele separado. O kit de barbear dessa forma. E a colônia separadamente. Shampoo, sinto de impacto. Kit Essencial Supreme. Aqui tem o Crer Pra Ver. O Crer Pra Ver, gente. Um monte de coisinhas. Eu gosto muito dos cadernos do Crer Pra Ver. Eu tenho uns três cadernos do Crer Pra Ver em casa. Olha esse daqui como que ele é bonito. Pertence. Olha. Ele é assim, olha. Opa. Olha. Olha. Achei bem bonito, gente. Esse aqui. Uma garrafa. Garrafa plástica. E aqui tem os kits Avon, gente. O Avon. Eu vou passar rapidamente por ele com vocês. Porque vocês sabem que não é meu foco, né? Então, olha. O kit 300KM. Black Essencial. Black Essential. Cor blanca. Exclusive Quest. R$ 99,90. Aqui tem o 300KM. Esse aqui tá com o preço bom, ó. R$ 28,99. Que é o Rolon. E o gel pra barbearbear. Esse aqui tá com o preço bom. Será que compensa? Vou perguntar pros universitários. 300KM Boost. Gente, esse aqui. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu assustei com o preço desse aqui, viu? Dois musk. Desse aqui. De plástico. R$ 49,90. R$ 49,90, gente. Tô chocada. R$ 34,90, ó. O Marine com o desodorante Rolon. E aqui tem Aqua Vibe. Renew. Care Baby. E aqui eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Como que é o lugar aqui do nosso encontro, ó. Tá tudo bem bonitinho. É mais bonito do que das outras vezes. Porque eu já fui nos encontros, gente. Aquelas, né? Faz muito tempo também, mas tá mais bonitinho. Gente, eu cheguei agora do encontro da Natura. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei lá no encontro, tá? Eu vou tirando aqui da sacolinha, ó. Primeiramente, ganhei revistas. Muitas revistas. Essa aqui eu já tinha levado. Que era a minha. Que tava até escrita aqui, ó. Essa era a minha do ciclo 10. Aí eu ganhei mais uma do ciclo 10, Natura. Avon em Casa Estilo Ciclo 10. Mais uma Natura. E mais duas Avons, tá? Então, eu ganhei mais duas, duas. Aqui era o papel pra poder fazer o pedido. Mas eu acabei passando direto lá. Ganhamos uma pipoquinha. Vou tirar aqui. A sacola vazia. Dentro da sacola veio o papel de seda e esse lacinho. Brinde de presença de quem era ouro. Era um humor a dois. Gente, eu confesso pra vocês que eu fui mais é pelo brinde mesmo. O aniversário do meu marido é em agosto. Aí o presente de aniversário dele. Então, o brinde. Quem passou o pedido lá ganhou um outro brinde. Eu ganhei esse lápis de olhos, delineador. Uma paçoquinha. Que veio junto aqui. E as amostrinhas. A amostrinha do Homem Nós. Que eu não gostei muito. Luna Ilumina. Homem Sagaz. E 300 quilômetros o Boost. Ah, e esse aqui também do Renew. Prenchedor de rugas. E foi isso, gente. E é isso. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Aguardem aí que em breve meu pedido chega e eu mostro pra vocês quais foram os produtos que eu comprei. As quantidades, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!